A gente começa a ver que existia um interesse próprio nisso. O interesse próprio era, primeiro, se apresentar ele mesmo, Bivar, como um dos construtores, fiadores da Terceira Via ou do Centro Democrático, já nem sei mais como chamam esse treco, e, enfim, tirar o cara que tinha pontos nas pesquisas do caminho. Porque agora o que sobrou foi um monte de candidatos que não têm hoje pontuação significativa nas pesquisas e que, portanto, não podem apresentar esse argumento como um argumento definidor de escolha. Ele tirou completamente da equação a questão simpatia popular. Por mais que a Simone Tebet, o Eduardo Leite, tenham chances de crescer nas pesquisas, porque são um pouco conhecidos, porque até agora não se identificou nenhuma resistência, nenhuma rejeição gritante a eles, o fato é que, nesse momento, está todo mundo igual. O Antônio Bivar é exatamente igual ao Dória, ao Leite ou a Simone Tebet, que já estão há um tempão discutindo. Ninguém tem voto. Então, por onde é que vai passar essa definição? Vai passar por toda essa lista de atributos políticos que cada partido tem, que estão aí na resposta da Simone. E o que é que vai prevalecer? A força, os recursos que a União Brasil tem e a capitalidade do MDB e o fato, inclusive, de que os dois partidos já estão bastante avançados em entendimentos em vários estados. Então, tem uma química ali entre os dois partidos que não tinha nada a ver com a eleição presidencial que já está sendo construída há algum tempo. Então, eu diria que, nesse momento, o PSDB é carta fora do baralho, o Moro foi emparedado e a gente tem Bivar e Tebet no jogo ainda. Em que ordem isso aí pode aparecer mais na frente para os eleitores? Há ver. Eu acho que, assim, na hora em que todos os partidos... Se os partidos primeiros, de fato, fecharem uma coligação, os quatro, União, MDB, PSDB e Cidadania, de fato, fecharem uma coligação, talvez o Bivar não consiga se impor sozinho na ajoelhada, na base da ajoelhada. Porque os outros vão dizer, olha, cara, tudo bem, você é legal, a gente gosta de você, mas as chances de você emplacar como um cara cativante para o eleitor brasileiro são muito pequenas. A gente gosta de você, mas o eleitor não vai gostar tanto assim. Então vamos pôr uma mulher que é mais jovem, que é a mulher, que isso é um ativo importante para as discussões do Brasil hoje em dia. Então, sei lá, Cláudio, difícil ficar assim animado, pôr os dedinhos para cima e... Eu estou com o meu boleto do DPVAT aqui, para poder ir para a Paulista, para defender o Bivar. Abertura Abertura Tchau, tchau.